e o parágrafo 3º do artigo 49 do ato das disposições constitucionais transitórias para extinguir o Instituto do Terreno de Marinha e seus acrescidos e para dispor sobre a propriedade desses imóveis e as apensadas. Encontram-se à disposição dos senhores deputados e senhoras deputadas cópias da ata da sétima reunião realizada no dia 14 de junho de 2016. Pergunto se há necessidade de leitura da referida ata. O deputado Jorginho pede que dispensa da ata. Peço a dispensa da ata, senhor presidente. Não havendo discordância, fica dispensada a leitura da ata, pedido do deputado Jorginho Mello. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Expediente. Comunico que foram recebidos por essa comissão os seguintes expedientes. O ofício número 230 de 2016, da liderança do PR, indicando o deputado João Paulo Papa. É um nome predestinado, não é? João Paulo Papa. Temos João Paulo Kleinibin. É outra coisa. Então, para suplente da comissão especial, muito bem recebido, um deputado atuante e conhecedor da situação. O ofício número 50 de 2016, do gabinete da deputada Moema Gramacho, justificando sua ausência. O ofício número 342 de 2016, da liderança do PT, desligando a deputada Moema Gramacho, como titular da comissão, em 13 de julho de 2016. Informo também que a comissão recebeu o e-mail do ex-deputado José Chaves, comunicando que ele estaria em possibilidade de participar desta reunião, em virtude de estar em viagem ao exterior, nos Estados Unidos. Ordem do dia. Nós temos, basicamente, duas linhas de atuação. Primeiro item, trata-se da oficina técnica e deliberação de requerimentos. Iremos dar início pela oficina técnica, que independe de quórum para deliberação. Esta é a segunda oficina técnica para debater a proposta de substitutivo à PEC 39, de 2011, e suas apensadas. E aí eu pediria especial atenção, desde já agradecendo a presença do deputado, ex-deputado federal, Edson Andrino, que tem um papel muito relevante nesta questão, diante da qual nós nos defrontamos. Ele foi o primeiro signatário, portanto, o autor da proposta de emenda, que se transformou em emenda constitucional, que deu às ilhas oceânicas, no caso da Ilha de Santa Catarina, no caso da Ilha de Vitória, de São Luís, a condição de não serem integralmente terrenos da União. Até isso já foi. Então, ela tem como objetivo, princípio, adequar e aprimorar o texto do substitutivo apresentado pelo relator, deputado Alceu Moreira, que já está avisado da reunião e está aqui representado pela sua assessoria. E ele a apresentou no dia 14 de junho de 2016. Este colegiado aprovou a realização de quatro oficinas técnicas, para as quais convidamos técnicos e especialistas no tema terreno de marinha, sugeridos pelos membros da comissão. A primeira oficina foi realizada em 21 de junho e contamos com a presença de representantes do Ministério da Defesa, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Já a segunda, em 5 de julho de 2016, contou com a presença dos senhores Roberto Pugliese, Pugliese, Obede Pereira de Lima, Márcio Silva de Miranda e João Manuel dos Santos, aliás, João Manuel do Nascimento. Hoje temos a satisfação de receber como palestrante o senhor Edson Adrião Andrino de Oliveira, ex-deputado federal do nosso Estado de Santa Catarina. Eles já estão participando da mesa e peço a atenção de todos para as seguintes orientações e procedimentos. O tempo concedido ao convidado é de até 20 minutos. Os deputados interessados em fazer uso da palavra deverão inscrever-se previamente junto à mesa e as perguntas serão feitas ao final das exposições ou da exposição. Tanto as exposições quanto o debate deverão se restringir ao texto aqui proposto. Ele deverá ser o foco constante do nosso trabalho, hoje e nas próximas oficinas. Isto é, histórico, questões envolvidas como demarcação, que é um tema sempre apaixonante, reajuste das taxas de ocupação. Hoje teremos um incidente importante nisso aí, para nos estados em que o reajuste da taxa de ocupação foi baseado na planta de valores, está assustado. Se nós não aprovarmos, eu dei esse exemplo, deputado Papa, na Comissão de Constituição e Justiça, para que os efeitos, que os recursos não tivessem efeito suspensivo. Já imaginou alguém entrar com um recurso contra a tramitação da medida provisória e se ele tivesse efeito suspensivo, a medida provisória não seria aprovada e no dia 7 de outubro ela decairia e o reajuste de até 700%, que aconteceu em estados como Pernambuco e Bahia, voltariam a ser lançados. Então, apesar desses temas serem muito palpitantes, o nosso assunto é extinção do Instituto Terreno de Marinha nas áreas urbanas, assim consideradas aquelas aprovadas que tiveram aprovação na lei municipal respectiva, plano diretor, até 30 de junho deste ano. É uma ideia. E o tema focal do foco, quer dizer, o buzilis lá, o núcleo, é a titularidade do, uma vez aprovada a emenda, Antigo Terreno de Marinha. Como é que ele pode passar para o ocupante, para ser propriedade do ocupante? E há algumas alternativas, como, por exemplo, o que eu já paguei de taxa de ocupação, entraria para fins de abater o valor devido. E há outras, simplesmente passar a área para o município. Enfim, a palavra agora é do deputado Edson Andrinho de Oliveira, profundo conhecedor do assunto, ao tempo em que eu registro a presença do deputado Ronaldo Benedetti, além da presença do deputado João Paulo Clênio Bing, e dos já mencionados deputados Jorginho Melo e João Paulo Papa. E agradeço os esforços da Secretaria. Concedo, portanto, a palavra para o deputado Edson Andrinho de Oliveira, pelo tempo de 20 minutos que eu já mencionei. Muito obrigado. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite que recebi do deputado Esperidão a mim, e pedir desculpa, eu até, deputado Esperidão, quase cancelei a minha vinda por causa de problema de gripe, estou com dificuldade de falar, mas vou tentar aqui resumir a minha participação nessa comissão. Queria cumprimentar a todos os deputados aqui presentes, e dizer que o tempo que eu participei aqui em Brasília, durante 14 anos, foi um assunto que eu me envolvi, acabei me envolvendo muito, foi a questão das ilhas oceânicas e costeiras, e o problema também dos terrenos de marinha. Durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, se mandou, o presidente mandou uma medida provisória, 1763, em que pedia autorização ao Congresso Nacional para alienar os terrenos de marinha do Brasil. E nessa medida provisória, estava uma justificativa que os recursos oriundos da alienação desse imóvel seria para amortecer a dívida externa brasileira. Então, isso é um assunto que vem há muito tempo, e a única finalidade que a União tem como proprietária dos terrenos de marinha nada mais é do que arrecadar, não tem outra finalidade. Mesmo porque a União, o deputado Jorginho Melo, não investe um tostão nos terrenos de marinha. São as prefeituras e o Estado que investem nos balneários de Santa Catarina e do Brasil inteiro. Essa medida provisória originou a Lei nº 9.636. Naquela oportunidade, nós fizemos várias emendas e o Congresso acabou aprovando e a tentativa era... Essa proposta aqui, eu estou falando da Lei nº 9.636, porque essa proposta, esse substitutivo, a PEC 39, substitutivo do deputado Alceu Moreira, ele vai transformar os terrenos de marinha numa espécie da Lei nº 9.636, porque ele simplesmente transfere para os municípios os terrenos de marinha, aquela parte que não caberia. A União tem uma parte que seria destinada à União e o Estado. Fora isso, os outros vão para o município. E os municípios, segundo o substitutivo, os municípios estariam autorizados a vender esses terrenos. Todos nós sabemos, deputados Peridião, que a situação financeira dos municípios não é muito diferente do Estado e da União. Imagina os prefeitos aí sem dinheiro, na ânsia de arrumar dinheiro para as prefeituras, vai ser uma loucura. Eu, particularmente, tenho uma posição bem clara com respeito a esse assunto. Não deve-se transferir os terrenos de marinha, nem para o Estado, nem para os municípios. E a questão dos terrenos de marinha não é o terreno de marinha em si. O problema é a propriedade dos terrenos de marinha. Nós temos que tirar a União, porque é o inciso sétimo do artigo 20, que diz o seguinte, são propriedades da União. As ilhas costeiras e oceânicas, e o inciso sétimo, os terrenos de marinha. Nós temos que tirar dos terrenos. Simplesmente, tira da União os terrenos de marinha. Como nós tiramos as ilhas costeiras e oceânicas, o inciso 4º do artigo 20 da Constituição dizia o seguinte, pertence à União. As ilhas costeiras, barítimas, nós acrescentamos um item excluída destas às ilhas que contêm sedes de municípios. E aqui foi discutido muito, e para quem que vai esses terrenos da ilha? Não acrescentamos mais nada dessa emenda constitucional. Está aqui a emenda constitucional 46. Ela vai para quem ocupa esses terrenos. Porque hoje o cidadão, antes, os cidadãos não podiam fazer uso capião porque as ilhas pertenciam à União. E os terrenos da União não são uso capíveis. Por que as pessoas não fazem uso capião dos terrenos de marinha? Porque é da União e não são uso capíveis. Se você tirar da União, vai, claro, o cidadão não vai invadir. Ele vai ter que provar que está ocupando, como mandam os preceitos do uso capião. Qual foi o problema da ilha de Santa Catarina, que provavelmente é de São Luís do Maranhão, é de Vitória do Espírito Santo? É que o processo de uso capião, além de moroso, ele é caro. Agora, o novo Código de Processo Civil, ele permite que você faça diretamente em cartório isso. Então, facilitou isso hoje. Então, eu recebi essa semana a emenda constitucional e eu já conheci, assim, até das audiências públicas que eu tenho participado em Santa Catarina, convite da comissão, e o substitutivo. Eu, particularmente, deputado Esperidão Amin, acho que não é a solução a transferência para os municípios. Acho que não é a solução as transferências para o município. E quem define terrenos de marinha não é a Constituição. A Constituição não define terreno de marinha. Quem define é o decreto 9.660, de 1946. Esse que define terreno de marinha. Lá no artigo 2º, está bem claro. Terrenos de marinha são os terrenos localizados localizados na beira de lagos, lagoas, rios, mangues, que sofram influência de maré. Aqui está o ex-prefeito de Blumenau, nosso deputado Klein Ubing, por incrível que pareça, lá em Blumenau tem terreno de marinha. Porque quando a água represa no rio Itajaí, influencia lá em Blumenau. E lá as pessoas pagam taxa de ocupação. Então nós vamos transferir isso para mim, né? Porque se é uma lei que define terrenos de marinha, o que que diz o artigo da Constituição, o inciso 7º do artigo 20? Pertence à União os terrenos de marinha. Tira os terrenos de marinha da União. Porque a União já... O que é da União já é da União. O Estado já tem a sua fatia definida. Agora, você transferir para os municípios, é transferir o problema, né? É transferir o problema para o município e volta a repetir. Os municípios hoje estão louquinhos para arrumar um dinheirinho e aí vão em cima dos ocupantes dos terrenos de marinha. Então, deputado Esperidião Amin, eu não vejo muita diferença de uma emenda constitucional excluindo, tirando os terrenos de marinha de propriedade da União, da nossa emenda constitucional 46, que tirou a ilha da União. Não precisa... E o que eu noto aqui nessa proposta de emenda constitucional, principalmente no substitutivo, é que fica legislando sobre o terreno de marinha. A Constituição não legisla sobre o terreno de marinha. É o decreto 9.760 que define o que é terreno de marinha. A Constituição ela é bem simples como tem que ser. Ela só diz pertence à União os terrenos de marinha. Então, eu acho que merece um debate mais aprofundado essa questão, mas, na minha maneira de ver, não vamos resolver o problema transferindo para os municípios e ainda diz mais o seguinte, a hora que nós... Essa emenda constitucional ela é cheia de itens e de incisos e de artigos diz o seguinte, como é que o município vai cobrar? O município vai cobrar baseado nos preceitos que cobra a União. Primeiro, o ocupante que provar até 2015 através lá dos documentos no SPU, 2015 você vai no SPU, pega os documentos que o cidadão está ocupando, ele tem 25% de desconto. E aí, aliena. Se o cidadão não provar, vai a leilão. Está escrito aqui. É a medida provisória do Fernando Henrique que dizia isso também. Quem não comprar em seis meses é leiloado. É a lei 9.636. Que essa medida provisória... Agora é a lei 13.240. A medida provisória é a lei 9.640. É a que foi alterada por... Se transformou em 13.240. Exatamente. Então, esse é o assunto... É só olhar o plenário, que pouca gente se interessa. Mas diz respeito a milhões de brasileiros que ocuparam o litoral brasileiro de uma maneira pacífica, tranquila, através das nossas praias. Começamos pelo litoral. Os terrenos de maria surgiram como proteção da costa, por isso os 33 metros, que era mais ou menos o que dizem que ia a bala do canhão dos espanhóis quando invadiriam... invadiriam... invadiu aqui a costa brasileira. E não é função do Estado ser proprietária de terra. Não é função. Função do Estado é saúde, educação, segurança. E o que faz o Estado com esses terrenos? Ele cobra aluguel. porque a taxa de ocupação, o nome diz taxa de ocupação, você aluga, o Estado aluga e cobra. E, além do mais, as pessoas vão tirar da União e aí vão detonar todas as praias que são ambientais. Não. O Código Ambiental e o Código o Código Ambiental e o Código de... o Rural, não, o Código... O Código Florestal. O Código Florestal e o Código Ambiental já protege as praias. Dependendo da largura do rio, das praias, você pode ou não pode construir. Essa área já está preservada pela legislação ambiental. Então, o que eu sugiro que aqui tramita muito projeto de lei da Câmara, provavelmente mais de dez, muitas emendas constitucionais aqui no Senado, que se pudesse se juntar a isso e envolver essa discussão de uma profundidade maior e a minha maneira de ver, para acabar com essa novela, era tirar da União a propriedade dos terrenos de Marinha e manter os terrenos de Marinha. Porque os terrenos de Marinha estão definidos claramente. São aqueles que ficam na beira da praia, dos rios. Não precisa alterar os terrenos de Marinha. Tem que tirar a propriedade da União em cima dos terrenos de Marinha. E aí, só para repetir o que eu já falei, vai para quem isso? Vai como foi a Ilha Oceânica e Costeira. O cidadão vai provar que está ocupando ali. E aí pode requerer o uso campeão e hoje, com o novo Código de Processo Civil, pode fazer isso diretamente em cartório. Até, é uma boa proposta para quem quer candidato a prefeito, estabelecer uma cota de quem ganha até três salários mínimos e a própria Procuradoria da Prefeitura ajudar nessa legalização dos terrenos de Marinha. Vocês me desculpem, eu não vou me alongar um pouco até procurar reduzir em função da minha garganta, mas estou à disposição aqui para qualquer indagação. Muito obrigado. eu quero agradecer a objetividade, pedir uma especial atenção à nossa assessoria, porque eu quero, antes de passar a palavra aos eventuais interessados, e é claro que o deputado João Paulo Cláudio Bink faz parte deles, já foi até citado, eu quero pedir a assessoria o seguinte, isso que o deputado Andrino falou aqui é o que eu mais tenho ouvido. Vou repetir, o que eu mais tenho ouvido é isso. o ideal seria simplesmente escrever. Não pertence à União os terrenos de Marinha em área urbana. A única restrição é essa, área urbana, por quê? Senão nós vamos envolver a Amazônia e aí vamos chamar outros tipos de problemas. Agora, município como o Belém do Pará, que nós sempre temos aqui um grande número de deputados que hoje não puderam comparecer, deputado Jordi, deputado Leite, deputado Joaquim Passarinho, 55% da área urbana do município é terreno de Marinha. Como é que você vai planejar, como é que você vai lidar com isso? Então, não é que eu tenha ponto de vista, o deputado Alceu Moreira sabe, porque eu falei com ele ontem sobre esse assunto, o nosso problema é que nós temos já a ordem do dia em andamento. Então, eu libero a palavra aos interessados, especialmente ao ex-prefeito de Santos, nosso querido amigo deputado João Paulo Papa e se o deputado João Paulo Clenobinho quiser fazer uso, também. deputado Edson Andrino, acho que deputados que estão aqui, acho que foi muito objetivo a sua apresentação e aquilo que já deu certo no passado, que foi a exclusão das ilhas oceânicas, acho que tem que ser o caminho mesmo a ser percorrido agora, nesse momento. Eu queria só acrescentar o que disse o deputado espiritual a mim, que nós temos que apenas observar algumas particularidades de áreas urbanas de algumas cidades brasileiras e eu queria aqui dar a contribuição de Santos, da minha cidade. A área portuária, toda a extensão da área portuária de Santos e vale o mesmo raciocínio para o município vizinho, Guarujá, me parece que por uma questão estratégica de interesse do Estado, essas áreas devem ser preservadas sob o domínio da União e elas estão em áreas urbanas. Que é o poder concedente para Porto. Pois é, e esses terrenos de interesse estratégico para o governo, estou falando de Porto, poderão ocorrer outros casos aí, mas no caso de Porto eu conheço bem. Esses terrenos, essas áreas são estratégicas, elas são utilizadas, exploradas pelo setor privado, mas são reservas estratégicas, se tratando de Porto, elas ficam em área urbana. Então, acho que nós precisamos só quando avançarmos aí na redação imaginar situações como essa, quer dizer, as áreas urbanas que são de uso residencial ou até comercial, enfim, precisam mesmo ser excluídas da propriedade da União, mas preservado aquilo que é de interesse estratégico para o país, no caso do Santista, eu estou dando esse exemplo, mas existem outros casos, as áreas, por exemplo, utilizadas por unidades militares, são estratégicas e podem eventualmente estar inseridas em áreas urbanas. Só uma observação que eu queria fazer. Deputado João Paulo, na própria emenda constitucional que nós fizemos com respeito às ilhas oceânticas, também a gente preserva essas áreas nas próprias ilhas oceânticas que já são da União, como os portos, e isso aí podia ficar bem claro, que essas áreas que já são da União, pela questão estratégica, continuaria com a União. E uma coisa que é muito importante para nós, como é que você vai administrar, você que foi prefeito de Santos, eu fui prefeito de Florianópolis, Peridião, você começa a discutir o plano diretor, questões de planejamento urbano, área de desenvolvimento econômico para a cidade, você esbarra exatamente o Ministério Público Federal nessas áreas, por quê? Porque os terrenos de marinha são da União, Florianópolis, é quase tudo, qualquer lugar que você vai, terreno de marinha, aí não é a Procuradoria da Prefeitura, nem o Estado que intervém, é a Procuradoria da União, então, que é outro empecilho lá em Florianópolis agora, nós estamos sentindo isso, até pelo comércio estabelecido que tem toda hora demandas do Ministério Público Federal, que acabaria isso, porque se a União deixa de ser a proprietária, quem vai interferir juridicamente não é mais o Ministério Público Federal. Eu acrescento o que o deputado Andrino e ex-prefeito falam o seguinte, se você quiser organizar uma festa de fim de ano na Praia de Coqueiros, que é absolutamente urbanizada, você tem que se dirigir ao SPU e ao Ministério Público Federal. Uma área, uma praia absolutamente urbana, completamente urbana, não tem nem efeito turístico, digamos, é uma praia doméstica. eu concordo com a diretriz que o deputado Andrino traz, reforço a assessoria e vou falar com o deputado Alceu Moreira, até vou convidar o deputado Andrino para depois nós sairmos e irmos até o plenário, porque nós já estamos em ordem do dia. E essa é a razão pela qual nós não podemos deliberar. Mas eu acho que a colocação do deputado Andrino foi tão clara quanto contundente. ele tem uma posição, focalizou exatamente o que foi pedido e eu agradeço muito pela sua contribuição objetiva e pertinente. A palavra ainda continua livre se alguém quiser fazer uma observação. Seria só pedir para se apresentar para a Efeito Egito. Boa tarde a todos. Prazer revê-lo aqui na Câmara dos Deputados. Eu acho que a sua posição foi absolutamente cirúrgica. Elzio Mascarenha do Secov do Rio de Janeiro. Nós participamos de uma audiência pública tem mais ou menos uns dois meses onde questionamos exatamente o conteúdo do texto de uma emenda constitucional. Achamos que aquela emenda tinha, além de alterar um dispositivo constitucional, ela também estava regulamentando uma série de coisas que dentro do viés da técnica legislativa para nós estaria um pouquinho em desacordo com o objetivo. Na realidade, eu acho que não é nem extinção do Terreno de Marinha, extinção da propriedade federal do Terreno de Marinha. E, só para complementar com o que o senhor disse, com relação à titularidade, nós temos também um grupo de terrenos aforados. A preocupação da insegurança jurídica é com relação aos terrenos ocupados, onde você não tem absolutamente nenhuma, nenhum quê de propriedade. Nos aforamentos, você tem 83%. Então, você não precisa nem fazer uso campeão, basta efetivamente transferir os outros 17. Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, Santos, se eu não me engano, são as cidades onde existem maior número de aforamentos. As outras cidades costeiras, na sua grande maioria, têm um número de ocupações. Agora, há um componente que talvez a gente venha a ter como inimigo, inclusive, comentei com o deputado despedido de Almin, lá em Camboriú, que é o percentual dos 20% relativo às taxas de ocupação e aforamentos que só serão transferidos a partir do ano que vem. Em fevereiro, dia 1º, dia 15 de fevereiro, inclusive, já há no site da SPU, uma projeção de quantos municípios receberão com base na nova arrecadação que foi pautada a partir de julho, ou seja, posterior à Lei 13.240, quando veio a medida provisória 6732, que hoje deverá ser votada, adiou a cobrança das taxas, reduzindo para 10,54 no limite teto para as taxas de ocupação com base no IGP. Então, os prefeitos, na sua bacia das almas, como se diz, vão questionar com relação a essa transferência. O que a gente pode, deve, é posteriormente, através do decreto, através de uma lei complementar, não do lei complementar no sentido estrito-senso, mas que complemente a sua legislação, tratar desse assunto mantendo-se efetivamente os terrenos de maria, porque ele já existe. O que nós não queremos é que ele seja propriedade nem do município, nem do estado, nem, quiçá, da federação. Quer dizer, o fato de mexer no decreto 9.0, pode ser um componente complicador, muito sério daqui para frente. Nós precisamos adequar essa realidade, de forma que você não crie também uma duplicidade tributária municipal, como acontece hoje, quando você paga IPTU e a foramenda em cima do mesmo imóvel, além de bases de cálculos diferentes. Você tem, para a base de cálculo do ITBI, um valor, para a base de cálculo do IPTU, outro valor, para a base de cálculo do intervivos, outro valor, para a base de cálculo do causa-morte, outro valor, para o lado de cálculo do SPU, outro valor, e para o imposto de renda, outro valor. O mesmo imóvel tem cinco titularidades em nível de valoração. Quer dizer, esse é um outro trabalho que a gente deve fazer, mas eu queria parabenizar pela cirurgia, como o senhor apresentou o seu parecer hoje aqui. Muito obrigado. Se alguém mais deseja fazer alguma intervenção, lembrando que nós estamos com a ordem do dia, e por isso temos que caminhar para o encerramento. Eu quero reiterar o meu agradecimento profundo ao amigo deputado Edson Andrino. Considero de uma objetividade fulminante a sua colocação. E se precisava de um aliado, já conseguiu um aqui. Espero que o senhor retribua um dia. e convoco a próxima reunião para o dia 4 de outubro, terça-feira, em plenário a definir, com os requerimentos que nós não pudemos apreciar hoje, por falta de quórum, e também, porque já estamos em ordem do dia. Dentre estes requerimentos, inclusive, o relacionado a novas demarcações, ou seja, a utilização dos instrumentos de demarcação. Com a palavra, o deputado Edson Andrino, antes de encerrar. Rapidamente, agradecer a oportunidade que eu tive de vir aqui na Câmara Federal e dizer de uma preocupação que eu tenho com respeito a este desmembramento. Sai a urbana e fica a área que não é urbana. Isso também tem que ser tratado de uma maneira com muito carinho, com muita profundidade, porque tem muita, claro, diferente da Amazônia, como o deputado Esperidião citou como exemplo, ali, vou ficar um pouco em Santa Catarina que eu conheço mais, tem área que não é urbana, mas que moram pescadores, pessoas mais pobres que ocupam há muito tempo e continuariam pagando taxa de ocupação para a União. Então, eu acho que isso aí tem que ser, tem que ter um certo cuidado em, ou seja, o urbano sai, o que não é urbano fica tudo com a União. Eu acho que tem que se buscar uma alternativa, sabe, que eu acho que não, ou é de Marinha ou não é de Marinha, entende? Ou é da União, desculpa, ou é da União ou não é da União. Mas só para encerrar, não dá para tratar essa questão dos terrenos do Marinha como se o mal fosse o terreno do Marinha. Não é esse. O problema é a propriedade que é o problema, que é a União. Muito obrigado pela oportunidade. Cheguei hoje em Brasília, fiquei 14 anos aqui como federal, mas já estou com saudade da minha Lagoa da Conceição. ou do bom retiro? Ou de bom retiro? Ou de bom retiro? Queria agradecer mais uma vez a presença de todos, o deputado Edson Andrini, em especial, e está encerrada a reunião, ficando convocado a próxima para o dia 4 de outubro. Muito obrigado. Obrigado.